Sempre quando o Atlético vai jogar contra uma grande equipe, a gente fica observando o lado de lá para entender quais vantagens eles têm, quais vantagens a gente tem. Foi assim contra o Flamengo, nos confrontos que a gente teve, final de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra a Galo, foi assim contra o Santos, foi assim contra a Inter, foi assim contra o Grêmio. O Atlético talvez seja o time brasileiro que mais encontrou outros times brasileiros em grandes competições recentemente. E não que o Botafogo seja um dos principais clubes do futebol brasileiro nos últimos anos, até porque não é, a gente sabe disso, mas é o Botafogo que vive um momento muito bom, dá para falar que é um grande adversário no momento, dá para falar que é um grande Botafogo que a gente vai jogar contra, batendo recordes no início do Campeonato Brasileiro, tendo um desempenho muito bom dentro da sua casa desde a reforma do gramado. Eu nem vou falar de gramado sintético, até porque eu sei que, enfim, isso é mais balela dos outros do que qualquer coisa. Mas analisando esse Botafogo e analisando esse Atlético, eu constatei que o que o Botafogo tem, o Atlético não tem, e o Atlético gostaria muito de ter, precisaria muito ter. E o que o Botafogo não tem, e o Atlético tem, o Botafogo também gostaria muito de ter. Então a gente está falando de um confronto equilibrado, talvez o Botafogo viva um momento melhor, e o Atlético tenha fatores ao lado dele, mas é um confronto muito equilibrado. E a gente vai falar sobre esses espaços vazios, que se você juntasse esse fator do Botafogo que a gente vai falar, que o Atlético precisa tanto, e esse fator do Atlético, a gente estaria falando de um time quase que imbatível. Mas, assim, o que eu olho pro Botafogo e eu falo assim, cara, se o Atlético tivesse isso, o Atlético estaria voando, velho, o Atlético estaria voando, se classificaria fácil contra o Botafogo. Comissão técnica. O Botafogo, quando começou esse projeto SAF, a primeira coisa que ele fez foi definir um grande treinador pra chegar e tocar o projeto. Até porque nessa visão estrutural empresarial que a SAF passa a ter, ela precisa ter os cargos corretos sendo preenchido pelas pessoas certas. E logo o Botafogo definiu o Luiz Castro, que pode não ser o técnico mais vencedor da face da terra, mas é um técnico com muita bagagem, é um técnico com muito conteúdo. E logo o Botafogo definiu esse treinador como o cara que tocaria o projeto do clube em busca do protagonismo que o Botafogo vem buscando e vem lutando pra se ter. Se paga mais de um milhão, até onde eu sei, de folha salarial pra toda a comissão técnica, onde tem auxiliares muito bem conceituados, como é o caso do Vitor Severino, que é um cara que eu, inclusive, já assisti a algumas palestras, um cara muito inteligente. E assim, dá pra dizer que é o sonho de todo o Atlético. O Atlético nas últimas temporadas, ele viu o clube entregando muito mais do que ele imaginava que seria possível. Um clube brigando por títulos de Libertadores, conquistando a Copa do Brasil, conquistando títulos internacionais, ocupando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. E se perguntasse pro torcedor do Atlético em 2018, se tanta coisa que o clube conseguiu conquistar em tão pouco tempo seria possível, eu acho que ele diria que não. Mas, assim, eu acho que a gente pode credenciar isso a um grande trabalho estrutural que o clube tem, ao CT do Caju, ao setor de fisiologia, ao setor de staff, análise de desempenho. O Atlético, ele é um clube muito autoprodutivo. O Atlético, em vários momentos, dá pra se dizer que quase funcionou sozinho. O Atlético teve muita capacidade de buscar talento onde mais ninguém encontrava. Então, tinha uma análise de mercado muito potente. O Atlético conseguiu competir contra equipes superiores a ela numa boa ideia de jogo. Então, assim, dá pra dizer com tranquilidade que o Atlético se superou. Mas, o que faltou nesse período foi investimento em um técnico. O Atlético ainda precisa entender a relevância de um técnico pro sucesso do projeto. Ah, mas o Paulo Turra pode dar certo. Pode. Tiago Nunes deu certo. Ah, mas o Alberto Valentim pode dar certo. Ah, mas o Antônio Oliveira pode dar certo. Isso tudo pode acontecer. Óbvio que pode acontecer. A gente pode ver realmente um novato desse dando a resposta que a gente imagina e a gente vendo um Atlético brigando de maneira ainda mais sólida por títulos. Porque nas últimas temporadas, quem brigou por título no futebol brasileiro? Galo, Atlético, vou botar até o Inter na parada, Palmeiras e Furacão. Então, cara, o Atlético Mineiro investiu em técnico. O Flamengo investe aí milhares e milhares e milhares em técnico. O Palmeiras investe milhares e milhares e milhares em técnico. Aí você vê as safes agora. Ah, o Barbieri faz um mau trabalho, mas era um técnico que o Atlético não teria condição de pagar. Era um técnico que recebe a mais do que o Atlético vem investindo no Paulo Turra. Aí você tem o Luiz Castro, mais um caso, uma folha de um milhão de reais, mas você vê um impacto acontecendo. Você vê o dedo dessa comissão técnica melhorando vários jogadores do Botafogo e esse impacto não é fácil. Se imaginou que o clube conseguiria sustentar esse impacto e eu acho que de alguma maneira a gente vê o clube melhorando vários jogadores, a estrutura do clube, as condições de trabalho do clube, mas assim, quando você tem uma equipe mal treinada, você vê jogadores piorando. E hoje eu acho que você vê esse elevador muito claro. Um Atlético tendo bons jogadores entregando bem menos e um Botafogo tendo jogadores medianos entregando bem mais. Isso começa a afastar as duas equipes. Então eu fico pensando e de certa maneira invejando essa visão extremamente correta do John Textor e tentando entender ainda porque o Petralha ele não busca esse investimento em treinador porque ele não acredita que esse investimento em treinador faria algum sentido, sabe? Aí a gente vai falar o que o Atlético tem e o que o Botafogo não tem. Maturidade em Copas. As últimas temporadas do Atlético entregou uma maturidade muito, 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 repito aqui, muito grande em Copas. Um Atlético que conseguiu ser uma equipe mais madura, cascuda, que sabe entender os momentos do jogo. O meu único motivo de estar confiante na classificação do Atlético contra o Botafogo, vendo o momento das duas equipes, é essa maturidade em Copas. Algo que o Botafogo não tem. Eu estava até conversando com um amigo botafoguense que ele ficou chateado comigo que eu falei e que o Botafogo não tem um histórico de jogos grandes. E não tem, bicho. Se tu para pra pensar, desde 2017, é um Botafogo que não disputa uma quarta de final de Copa do Brasil. Desde 2017, é um Botafogo que não elimina um time grande do Campeonato Brasileiro em qualquer competição, não chega longe nem numa Sul-Americana. Então, assim, isso no final das contas faz diferença. O Atlético tem a vantagem. O Atlético tem o relógio ao seu favor. Se o Atlético não entregar o resultado logo de início, vai começar, ó, tic-tac, 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 tic-tac. E, assim, o Atlético já se encontrou nessa situação, por exemplo, numa semifinal de Libertadores. O Atlético já presenciou essa situação numa quarta de final de Libertadores. O Atlético já presenciou essa situação numa oitava de final de Libertadores. E o Botafogo? Será que o Botafogo sabe lidar com isso? Será que a torcida do Botafogo sabe lidar com o jogo de Copa dessa forma? Assim, então, acho que isso pode pesar muito a favor do Atlético. Nesse momento, eu preferia ter um treinador top do que qualquer coisa. Eu acho que faz muita falta ao projeto Atlético o investimento no comando do futebol. Investimento em treinador faz diferença. Olha o Cruzeiro, olha o São Paulo, sabe? Times que vinham fazendo temporadas horrorosas, a mudança de treinador mudou a chavinha. Até mesmo o Corinthians. Até mesmo o Corinthians. Ah, Thiago, mas não tem treinador bom no mercado? Tem, tem treinador bom no mercado. Se procurar, acho. O Pepa não tava na nossa cara. Cruzeiro foi lá e achou. Existe treinador bom no mercado pra caramba. Pra caramba. Só quero deixar isso claro pra vocês. E treinador que tenha principalmente convicção. Treinador que tenha convicção. Porque o Turra, ele apresentou boas ideias. O Turra no final, no final, no final ali, ele tem boas ideias. Mas, falta convicção. Infelizmente, falta convicção pro Paulo Turra. E aí